O Salão Duas Rodas agitou o mercado de motos durante toda essa semana. Lançamentos que vão esquentar a disputa nos próximos meses. Realizado a cada dois anos, o maior evento de motos do Brasil esquenta o setor e atrai milhares de fãs no pavilhão do A&D em São Paulo. Este ano são esperadas cerca de 250 mil pessoas. Por esses corredores, rolam os lançamentos mais esperados do ano e também aquelas novidades que ninguém esperava. Novidade mesmo, trouxe a Kaczynski com uma moto que tem carenagem fibra de carbono. O protótipo é baseado na Comet GTR 650 e será lançada em 2012. É mais uma inovação até do conceito do que propriamente o produto, né? Porque logicamente que esse produto, ele é disponível, né? Vamos dizer assim, você pode comprar acessórios de fibra de carbono e modificar alguma moto que você tem hoje. Principalmente as motos de altíssima cilindrada, né? E normalmente esse tipo de produto, ele não é acessível para esse tipo de público. São motos que normalmente custam mais de 50, 60, 70 mil reais. Hoje nós passamos a ter a possibilidade de oferecer esse tipo de produto com preço abaixo de 30 mil reais. A KTM anunciou o primeiro modelo que será produzido em Manaus já no ano que vem, a Duque 200. O modelo tem como base a Duque 125 comercializada na Europa. Vem com painel digital, suspensão invertida na dianteira, rodas de liga leve e freios hidráulicos a disco. O preço deve girar em torno dos 13 mil reais. No stand da BMW, a novidade é a Sertão, lançamento mundial da marca e que será vendida com esse mesmo nome também em outros países. É uma versão aventureira da G650GS e será vendida a partir de maio do ano que vem por 32 mil e 800 reais. É uma moto que tem um apelo, uma vocação off-road mais forte. Como é que a gente vê isso tecnicamente? Pelo seguinte, a suspensão tem um curso maior, a roda dianteira de 21 polegadas é típico de motos off-road. Ela tem uma altura livre do solo maior com isso, as rodas são raiadas, é o tipo de construção mais adequado ao uso off-road. Enfim, é uma motocicleta para quem curte aventura, viaja muito bem no asfalto, mas também encara uma estrada de terra, um caminho mais árduo com toda a desenvoltura. Mas o público pode conferir não só as motos. No evento, outras atrações também chamaram a atenção. Quem ainda não visitou a exposição, dá tempo. O Salão Duas Rodas vai até este domingo no pavilhão de exposições do Anhambi, em São Paulo. Os ingressos custam 35 reais e hoje fica aberto das 11 horas da manhã às 7 da noite.